Bom turma, eu comprei o filtro de Adabiz hoje, né, que o filtro do... o antigo filtro já tá ruim, já tá muito com acúmulo de sujeira e não presta mais. É, mandaram eu lavar o filtro, só que você nunca deve fazer isso, até porque é de papel, certo? Eu comprei isso aqui, ó, aqui na própria Honda, isso aqui é o Genuíno. Eu pensei que não ia encontrar, né, até porque a moto já é antiga, mas isso aqui é fácil de achar. Certo, eu vou tá fazendo a troca aqui pra vocês, beleza? E quando eu tiver desmontado, eu mostro aí como é que tá a situação do outro filtro. Então turma, eu desmontei aqui a carenagem da moto pra tirar esse filtro aqui, vou tirar essa caixa aqui pra colocar o filtro novo, né? Tá aqui na minha mão já o filtro, infelizmente tava chovendo aqui, eu tive que parar, né, a desmontagem aí. E agora eu vou prosseguir com a troca. Bom turma, eu tirei o filtro aqui de ar, né, ó aqui como tá o filtro. Não presta mais pra nada, só presta pro lixo agora, certo? Já passou do prazo da troca e eu vou tá colocando o novo, certo? Esse filtro aqui tá causando um pouco de problema e eu vou trocar ele. Só encaixar o novo aqui agora e colocar a carenagem da Birner, encaixar a outra parte, certo? Parafusar, só encaixar essa parte agora e fechar e colocar a carenagem, certo? Esse filtro aí custou R$37,00 na própria Honda, não tá dito a vocês, R$37,00 na época que eu comprei essa moto. Não tem que eu comprei essa moto em 2014, esse filtro custava R$12,00, R$15,00 dependendo da loja, né? E agora tá esse preço absurdo aí, né? Quem for comprar aí, já é uma dica que esse filtro não é barato na internet. E já viu também por mais caro, R$40,00, R$50,00, certo? E é bom você sempre tá fazendo a troca desse item da moto, certo? Peço a vocês que deixam o like no vídeo e se estiver chegando agora no canal, se inscreva pra fortalecer o canal, certo? E ajudar a gente a crescer. Tamo junto. Fui.